Nada vai tirar essa vontade de nós Sempre que eu sorri Com certeza eu vou lembrar do dia que eu te conheci Na vez que dá pra comparar com o que eu senti Mas nada nesse mundo se compara Conexão que a gente tem Perda, me diz por que a gente briga Ser o final sempre feita Procurando um jeito bobo de falar Me desculpa, vou perder Nada vai tirar essa vontade de nós Sempre que eu sorri Com certeza eu vou lembrar do dia que eu te conheci Na vez que dá pra comparar com o que eu senti Mas nada nesse mundo se compara Conexão que a gente tem Perda, me diz por que a gente briga Ser o final sempre feita Procurando um jeito bobo de falar Me desculpa, vou perder Nada vai tirar essa vontade de nós Sempre que eu sorri Com certeza eu vou lembrar do dia que eu te conheci Na vez que dá pra comparar com o que eu senti Mas nada nesse mundo se compara Conexão que a gente tem Perda, me diz por que a gente briga Ser o final sempre feita Procurando um jeito bobo de falar Me desculpa, vou perder E aí E aí